Você tá na desnutrição, cara, tipo, não, sem, não tô, eu não tô zoando, eu tô falando sério, isso é desnutrição. E aí galera aqui do canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e no vídeo de hoje a gente tá aqui pro terceiro episódio do Projeto Frango. O primeiro episódio foi um concurso onde a gente selecionou os novos frangos, o segundo, o Jesus pediu uma segunda chance e vocês deram essa segunda chance pra ele. E agora o terceiro episódio nós vamos fazer uma avaliação física, só que nos dois, ó os caras aí, véi, filma eles aqui, ó. Dá um salve, pai, tudo bem? E aí galera, dá um salve. Bom dia, bom dia. Esse aqui galera, pra quem não sabe, chega mais aqui pra gente não morrer atropelado, pai. Esse aqui é o Lucas, tá bem, pai? Bem. Você não apareceu ainda, né, depois do vídeo lá de concurso? Não, apareceu não. E aí cara, como é que tá a sua cabeça, ficou feliz de te ter passado? A galera que tu escolheu, pô. Então, feliz demais galera por ter conseguido essa vaga aí pra tá participando aí desse projeto com o Victor. Bastante ansioso, porque é uma oportunidade que é única, vou abraçar ela com unhas e dentes e vamos lá, preparado. Jesus, a galera tá falando do seu short, olha a bermuda do Jesus, é isso aqui que explica o que é isso aí, mano. Jesus não pode ficar usando essas coisas não, mano. Mano, é porque, tipo assim, é uma loja brasileira, tá ligado? Que é de... Ah, do capeta, olha aí. Que é moda de rua, tá ligado? Não, mas isso aqui não é de Deus não, pai. É nada, pô, é suave. Mas os caras falaram que não é do mal não, viu? Não, não, não. Você sabe o que é? Ah não, não sei não, mas... Você não sabe o que é? Eu só uso o... Os caras comentaram, viu? Você nem sabe o que é, é só por estética. Não, é só o bode, pô. Não tem um significado assim, não. Então, tudo bem. É o seguinte, nós vamos fazer a avaliação dos dois aqui, do Jesus e do Lucas. Tem problema chamar de Jesus, pai? Tem não. Tem não, né? Tá um nome bom. Quanto você acha que você vai estar de gordura, cara? Nossa, eu chuto aí uns 6%. 6%? Quanto você acha que você vai estar de gordura? Ah, mas uns 2%? 2%? Ou menos. Quanto de peso você acha que você vai estar? Olha, da última vez que eu pesei, eu tava com 56. Deve estar com 56, 57, meus amigos. Jesus, quantos quilos você acha que você vai estar? Ah, uns 48. Nossa, escura aí, viu? Comenta aqui, antes de você ver o resultado, tá? Comenta quanto que eles vão estar de peso e quanto que eles vão estar de percentual de gordura. Lembrando, galera, que essa avaliação física que a gente vai fazer, a gente vai medir tudo. Percentual de gordura, quanto que eles têm de braço, de perna, o que que a gente tem que melhorar nos rios posturais. E baseado nessa avaliação, eu juntamente com a galera aqui do time da VL, nós vamos criar uma ficha individual pro Jesus e uma ficha individual pro Lucas. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, explicando pra vocês como que vai ser a ficha deles, tá? É um vídeo secreto, é um vídeo exclusivo. Então clica aqui embaixo pra você entender certinho como que vai funcionar a ficha deles e depois a gente fazer a avaliação. Então bora, deixa o like, se inscreve no canal, tem avaliação, tem like. Pode entrar, entra, pode entrar, pode entrar, entra, pode entrar. Ai, cale-se, 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 você me deixará... Tô só te zoando, tá? Que isso? Tudo bem? Oi, Paulão. Tudo bem, beleza? Vamos sentar. Podem ficar à vontade, frangos. Pode sentar. É, boa. Pode mais. Galera, é o seguinte, estamos aqui com o Paulão. Paulão, tudo bem? Coisas. Pô, se apresenta aí pra galera, pai. Onde você trabalha? Pessoal, eu trabalho na VL Fitness. Professor, boxe, funcional, musculação. O Paulão é um dos nossos melhores professores aqui da academia, galera. Ele trabalha tanto na sala de musculação, quanto também nas aulas coletivas. E ele será o personal de vocês dois, tá? Então, assim, além dos treinos comigo, também teremos o Paulão, que dá pra ver pelos braços, que está treinando pesado, vai acabar com a raça de vocês também. Então, vocês podem preparar. O pessoal falou, não é que a vida sua vai acabar, vai começar agora, né? Vocês vão sofrer um pouquinho, mas no final vocês vão gostar muito. Vai fazer a avaliação deles hoje? O que a gente vai fazer? Pessoal, vamos lá. Vamos fazer a avaliação física deles, ver como é que tá a peso, a altura, pressão arterial, massa muscular, massa gorda. Vamos colocar um objetinho pra eles aí. Jesus chutou 2% de gordura e o Lucas chutou 6%. Como a gente vai fazer um método de Pollock, né, que é o sete dobras, que é pegando aqui no adicômetro, no plicômetro, eu acho que o Jesus vai dar 3% e o Lucas, eu acho que vai dar 7%, velho. Tô chutando. Quanto você acha chutando, Paulão? Eu acho que o Lucas vai dar uns 5%. 5% e o... Não, mas o senhor vai dar um Lucas... Não, não, pera aí. O Lucas vai dar um... O Jesus é inconfundível, né? O Lucas ali vai dar... Dá um 7%. E o Jesus? 5%. Vamos descobrir agora, né, velho? Bora? Você pratica alguma atividade física regularmente? Atualmente, uma caminhada, uma vez por semana... Uma vez só por semana? Só uma vez só. Sim. Faz nada, então. Você já marcou não aí, né? Ele marcou não, nada. Só uma atividade. Não, mas você já não, não faz nada. Não, é... Uma caminhada é atividade? Blamor de Deus. Até minha mãe faz mais, que isso. 11 por 8. 11 por 8. Tá boa. Tá vendo aí. 1,72. Quantos quilos, Paulo? 56,8. 56,8. 1,72. É assim que o Lucas tá começando de peso. De peso. Calma que tem muito mais. Pode ficar aqui, por favor. Pode ficar diferente. Resolve abdominal, beleza? Vamos lá, sequência de pômito? Não. Nunca usou? Então, beleza, então. Eu vou medir 7 dovas cutâneas em você. Vou fazer a medição para de pômito. Ele vai te falar o seu percentual de gordura, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu mostrar o vergui que você faz. Você tá achando que vai ser tranquilo, pai? Você tá achando que você vai sofrer noito? Ele solta assim, ele faz assim na sua barriga, tá? É assim que mede. Pode parar? Preparado? Vai de um pouquinho, tá? Tô zoando, tá? Ele ficou com medo, velho. Ele ficou com medo. E além das dobras cutâneas, a gente vê também a perimetria, ou seja, quanto que o Lucas tá aqui de peitoral, de braço. Quanto será que ele tá de braço, Paulo? Pois é, isso aí vai dar uns... Ah, não tá ruim não, hein? Tem um pãozinho aqui, ó. Eu acho que vai dar 29. Preparado? Calma que vocês já vão saber o resultado de tudo. Chegou a sua hora, Jesus. A coxa vai dar menos que meu braço, mano. Nós vamos medir meu braço aqui. Cadê? Pegar a fita. E olha que meu braço nem é igual ao do Paulão. Não, não, não. Contraído. Contraído? Nossa, você tá tirando. Vai querer tirar centímetros aí. Faz força, hein? Mais? Fazinho? Mais? Vamos lá. Jesus, Jesus, hein? A sua meta é o braço dele. Vai, direita, direita, direita. 49. Caralho, pai, o que você tá tomando? Natural? Creatina e água. Natural é a fonte da juventude disso. É, isso aí, galera. Continuem naturais. Sua meta é botar 49 de perna, ou mais, igual a ele. Sua meta é o braço do Paulão, a sua meta é o braço do Paulão. Jesus, qual é o seu objetivo na academia, cara? É, mano. Eu tenho que fazer essa pergunta pra avaliação. Qual que é o seu objetivo? Criar conteúdo pro seu. Ganho de massa, né, mano? Ganho de massa, hein, Pedro? Qualquer ganha, né? E eu diria que pro Jesus também, Paula, a gente pode marcar até essa outra opção aqui, que é qualidade de vida. Realmente. Porque, realmente, do jeito que você tá a sua perna, igual eu falei, você fica só de você ficar em pé, muito tempo ela começa a tremer. Você realmente, por uma questão de saúde, precisa melhorar a massa magra. O Lucas nem tanto, apesar que também, se a gente for tirar a MC dele, deve estar abaixo do peso. Mas o seu caso, Jesus, é um caso de saúde, tá, cara? Qualidade de vida, que eu te falei, pra você aumentar seus dias aqui na Terra, cara. Eu sei que você tem o poder de, se você quiser, você pode viver pra sempre, mas agora eu não sou um mero humano. Só se você botar o shape que você vai ter esse poder. Você fuma? Não. Tem diabetes na família? Não. Problema cardíaco? Eu também não. Já teve alguma lesão, problema ontopédico, um ombro, um joelho, um joelho, um joelho não tem nada? Ah, eu cheguei meu braço, mas... Não, eu não sei o que é, então... Já foi no médico que recomendou prática de exercício pra você, hein? Ele recomendou. O que ele falou pra você? Fazer qualquer coisa. Mas você foi no médico pra quê? Fazer avaliação do coração, tá ligado? Essas coisas, mas... E aí, o que ele te falou? Tem prazer de exercício, procurar uma academia, mas... Mas você ainda falou academia, né? Sim. Pratica atividade física regularmente? Qualquer atividade? Nenhuma. Nada, nada. Só LOL, né? Uns 10 anos parado aí, viu, velho? Lounge, CS, LOL. Esse esporte não conta, tá? Porque é e-esport. Assim, tem que tirar o ícone. É só um esporte normal. É muito cabelo. É muito cabelo. Tem um desviozinho postural que tem falando. Tem um escapulado lá, tem uma depressão no ombro esquerdo ali, ó. Tem um pé vago. E o peso? Peso 46... 46 e 400. Quanto? 4,6 e 47. 46? Mano, como que você respira? Não sei. Você já ouviu pesar um homem com 25 anos e pesar 46 quilos? Primeira vez. Não tô podendo falar muita coisa, não. É, você também não faz. Você tá com 56, 56 que você... 10 quilos a mais. Pô, 10 quilos, pai. Vai ser um trabalho difícil, mas que você consegue fazer, cara. A meta é, tipo assim, no final do projeto, você tá no mínimo igual ele tá agora. Eu queria até mais, na verdade. Queria ser o braço maior que o dele e tal. Mas perna, principalmente igual aquele que ele tá. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Vai 46, Paulo. Já fez alguma avaliação assim aqui na academia? Não. Quantas avaliações? Já fez umas mil avaliações na TVL? Qual foi o menor peso que você já viu assim depois dele? Tem nem perto, né? O menor deve ser o do Lucas, o outro. Eu acho que foi 52. Parabéns, mano. Você bateu o recorde da academia. Valeu. O mais frango que já pisou aqui. O maior frango do Brasil. Deixa eu dar uma motivação pra você, Jesus. Futa com quantos quilos eu comecei na academia. Eu tinha 1,78m. Hoje eu tenho 1,80m. Mais alto que você. 55. 47. Então era tipo você, cara. Entendeu? Em esperança. Pode acreditar. A galera tá querendo saber uma medida sua, pai. Quanto que ele tem de pescoço, velho? 2. Ele é comprido, mas eu acho que de diâmetro não é tanto. Só pra gente saber se ele vai aumentar o pescoço. O pescoção tem 32. Ah, tá até fininho. Só que é comprido seu pescoço. Olha, ele filma ali, velho. Igual uma girafa, pai. Fazer uma tatuagem da hora aqui. Mas sabe quem tem o pescoço comprido assim também? Vou te dar uma motivação, pai. Sabe quem? Sebum. Sebum. É, irmão. Você já tem um atributo do Sebum. Eu não tenho nenhum. 23. Bora, pai. Mais? Posso, posso. Pra você não perder centímetro. Vai, vai, vai. Vai, vai. 25. Ó, ganhou 2 centímetros de braço, só nessa contração. Bom, galera. Acabamos aqui agora a avaliação dos frangos. E nós vamos saber o resultado. Lembrando que com o resultado que a gente tiver da avaliação aqui, a gente vai usar isso pra montar a ficha pra eles. E eu vou explicar pra vocês tudo mais tecnicamente, certinho, de como funciona a ficha no link que tá aqui na descrição. Tá o primeiro vídeo. Lucas, primeiro. Tá na expectativa? Expectativa. Vamos falar todas as suas medidas, tudo que você tem de gordura e qual vai ser a sua próxima meta. Ou seja, a meta do projeto frango. Que vocês dois terão uma meta agora pra cumprir, entendeu? Ah, o projeto tá dando um pontapé inicial agora. Vai começar a avaliar a partir de amanhã. A gente precisa desses dados fazer direto o trem. Vai começar, pai. Paulo, vamos ver essa avaliação dele aí. Vamos lá. Quanto que ficou de braço? Braço esquerdo relaxado, foi 27. Contraído, 29. Direito relaxado, 27,5. E o direito contraído, 29,5. Ombro, 104. Tórax, 82,5. Falta, né? Aumentar mais um ombro e o tórax na técnica. Tá bom, bem mais ou menos aí uns 10 centímetros. Tórax também. Antebraço, 25. Esquerdo e o direito também 25. Cintura, 72,5. Abdômen, 78. Fave, 87. Puxa, 46. E panturrilha, 32. Dá pra ver que a gente vai ter que fazer um trabalho de pernas também, né? 46 de coxa. Por mais que seja mais que o Jesus, não é um número bom. Colocar pelo menos 50 aí, né, Paulo? No mínimo, né, pai? No mínimo. 50 e panturrilha. Você acha que tá bom? Tá bom. Tá bom. Colocar mais uns 3, 4 centímetros aí. Assim, os 35 tá bom. Em 30 dias. Você acha que dá? Vai dar, ó. Ele olhou com a cara. Tem que dar. Enfim, esses foram os dados de perimetria. Agora, vamos pra o que todo mundo quer saber. Antes do percentual de gordura do Lucas, Paulo, fala pra gente como é que tá o IMC dele, ou seja, o índice de massa corporal. Tá 19,2. Ou seja, tá normal. Em teoria, ele é uma pessoa normal, mas tá mais pra baixo, né? Porque se tivesse aí 18, alguma coisinha, já ia estar ficando baixo, né, Leo? Isso. Você tá com 19,2. 2. Se você tivesse com 18,5, você tava mábio, abaixo do peso, entendeu? Então você, em teoria, é um cara saudável, mas que a gente vai colocar mais massa muscular, também por questão de saúde, só que no seu caso, mais por uma questão estética do que do Jesus. Quanto você falou que você tava de gordura? Eu chutei, acho que foi 7. Eu chutei 5,3. E você? Chutou? 7. Quanto que deu? 8. 8% de gordura, Lucas. Realmente uma quantidade de gordura muito baixa no corpo. E tem um pouquinho mais, a gente reparou na região da pochete, né, Paulo? Isso. No abdômen aqui. Assim, nada demais, cara. De massa muscular, tem mais ou menos aí 67%. 38 quilos de massa muscular. De gordura, 4,72 quilos. Dá 8%. E o resto são os resíduos. Quantos por cento de resíduos? Peso residual, tá dando 24%, mais ou menos 13 quilos. Esse peso residual é o quê? O que tem de resto no seu corpo que não é nem músculo, nem massa esquelética e nem gordura. Ou seja, pô, se você às vezes bebeu água demais, se você comeu e não foi no banheiro, tem um residual ali, entendeu? Bebeu muita água e isso também conta no residual. Tá ok. Tá um nível bom, mas eu acredito que essa massa magra aí que tá 38 quilos, é isso? 38,5 arredondando. Acredito que você vai ter que botar uns 3 quilos a mais de massa muscular, cara. 3, 4 quilos aí. Então foi um ótimo resultado aí da sua avaliação. Eu acredito que dá pra gente fazer um trabalho muito bom. E calma que a gente vai revelar sua meta assim que a gente vê os mesmos dados agora do Jesus. Vamos lá então, resultados do Jesus Paulão. Como que foram? A perimetria dele, medida com fita. Vamos lá então. Ombro, 97,5. Tá faltando, né? Tá faltando. O mínimo do mínimo 100, né? Isso. 100zinho. Tórax, 77. Braço esquerdo relaxado, 23. Vamos tentar passar para o mesmo 27. Relaxado. Relaxado. Contraído, 25. Chegado mesmo, 31. Não dá pra chegar, cara. Ante braço, 22. Cintura, 63,5. Cintura extremamente fina, né? É bom a galera ver que não é só porque você é magro que a sua cintura é extremamente fina. É uma questão genética. O Lucas é muito magro também, mas a cintura dele deu 72, 73. A do Jesus deu 60 e 63, cara. Isso é uma cintura que nem mulher não tem, entendeu? Então sua cintura é fina, o que eu falei. É bom pro fisiculturismo e é bom pro shape estético. Quanto mais fina a sua cintura, mais bonito fica o corpo quando você começa a colocar músculo, entendeu? Então você tem uma vantagem geneticamente. Circunferência abdominal deu 68, quadril 80, coxa 69. Isso aí me preocupa, pai. Isso aí eu nunca vi. Você já viu? Nunca vi. Mulher, homem, ninguém. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma coxa de menos 40 centímetros assim na minha vida, cara. Se você já viu, galera, comenta aí. Eu nunca vi. Eu acho que isso é inédito na história do YouTube, velho. Colocamos 45 de coxa aí, né, velho? Ele tem que ficar com a perna igual eu falei, do tamanho do Lucas ou do tamanho do meu braço. 46. Tem que meter isso aqui de perna, velho. Como sua perna não é desse tamanho, velho? Meu braço não é tão grande assim não, pô. Ah, mas é, pô. Mas não é. Tem que ficar assim a sua perna. Coxa 29,5. Panturrilha 29. Panturrilha também tá fina, apesar que comparado com a coxa, tá até proporcional, né? Mas panturrilha mínimo 30 centímetros também. Quanto de massa muscular, quanto de gordura. Eu chutei que você tava com 3%. Você chutou quanto? 5. Você chutou quanto? 2. 3. 2. 4% de gordura, Paulão. É, vamos falar esse IMC primeiro, hein? Meu Deus, pai. Índice de massa corporal. Cara, eu fiz o primeiro projeto frango, a gente tirou IMC dos frangos todos lá. O mais baixo tinha 18. O mais baixo de todos os frangos. Quanto que o Jesus tá? 15,15. Ah, o que é? Seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Esse 15,15, significa que ele tá? Abaixo do peso normal. Tá quase na desnutrição, né, pai? Tá bem, aqui ó. Ele tá bem menor do que 18,5. Não, nem tem. Nem tem uma medida. Você tá na desnutrição, velho. Não, sem... Eu não tô zoando. Eu tô falando sério. Isso é desnutrição. Ele não tá nem em 18,5. Porque abaixo de 18,5 é abaixo do peso normal, cara. Você tem 18,5, você tá abaixo do peso. Você tem 15. Você entendeu? Sim, sim. Cara, o mínimo que a gente tem que fazer é botar ele em 18,5 pra ele virar uma pessoa normal. O que não vai ser... É o peso normal. Exatamente. Tipo assim, peso que não vai ser prejudicial pra saúde dele. Realmente, cara. 15, eu nunca vi um MC tão baixo na minha vida, cara. Nunca vi. Parabéns ou... Não parabéns. Não sei se eu tinha dúvida. Antes da gordura. Quantidade de massa muscular. Massa muscular, 71%. 33 quilos. Resíduos. Peso residual, 24%. Mais ou menos 11 quilos de peso residual. E o que sobrou aí, quase nada, é gordura, né? Gordurinha. 4%. Mais ou menos aí, 2 quilos. Mano, 2? Você sabe o que é 2 quilos de gordura? Quase nada, obrigado. O Lucas deu arredondando 5. Os dois estão com a gordura muito baixa. Então, o que vocês não precisam preocupar? Na dieta, quando vocês forem comer muito, que vocês vão comer muito? Ah, mas eu vou engordar, vou ganhar peso. Cara, vocês podem ganhar 4 quilos de gordura que seja. Vocês vão continuar com a gordura mais baixa de 95% da população. Então, pode se preocupar com a questão de gordura e focar no grande massa. Paulão, e agora a meta, rapaz? Você acha que a gente coloca qual meta pra ele? Tem uma coisa aqui na minha mente, mas eu queria saber de você. Tá, no mínimo, 5 quilos. Pra cada um. Pra cada um. Então, o Lucas que tá com 56, deveria ir pra 61. E o Jesus que tá com 46, deveria ir pra 51. Eu gostei dessa meta, velho. Eu gostei. No outro projeto, a gente colocou a meta de 10 quilos. Vocês estão sendo privilegiados porque tá mais fácil. Mas 10 a gente coloca por quê? Porque é um peso que não dá pra chegar. Então, ninguém vai conseguir ganhar 10 quilos em um mês. Mas, se você mira no 10, não consegue 10, você precisa de 7, 8, que foi o que os frangos fizeram. O que eu quero é que vocês tenham uma meta agora de 5 quilos. Ganhar 5 quilos. Pelo menos 90% desse peso ser de massa muscular. Não é fácil, mas se você ver na balança que já bateu 5 quilos, não importa. Pô, Jesus, já ganhei 5 quilos em 20 dias. Não importa. Aí você não pode acomodar. Não. Ah, vou ficar de boa aqui. Eu não preciso comer mais sempre que eu já bati o peso. Não. Tenta passar. Bateu 5, tenta ir pra 6, 7, 8, entendeu? Porque essa é a meta inicial pra vocês em 30 dias. Eu pedi pra galera comentar lá na minha comunidade do YouTube. O pessoal falou que vocês tinham mais ou menos 50 quilos e a galera quer ver vocês com 70. Mas o projeto e o andamento dele vai depender de vocês. A gente estende o projeto caso nos primeiros 30 dias vocês tenham bons resultados. É assim que vai funcionar a partir de agora. E o outro projeto frango eu fiz uma coisa errada. Que foi o quê? Os primeiros frangos eles tiveram um resultado excelente. Nos primeiros 30 dias eu estendi por mais 120. Mais 4 meses. E esse foi meu erro. Porque eles acomodaram. Ah, já tem 4 meses mesmo. Tá de boa. Daqui 4 meses eu mostro resultado. A gente vai fazer de 30 em 30 dias. Acabou 30 dias. Se tiver um bom resultado, a gente continua a fazer mais 30. Acabou os 30, teve um bom resultado, a gente continua. Então vai depender do empenho de vocês, entendeu? Lucas, você acha que dá pra bater essa meta? Faz 5 quilos. No caso, 61 quilos, você nunca tem mais peso, né? Não. Eu queria dar 5. Dá 5. Vai empenhar, vai dar certo. Que eu possa afirmar o seguinte. Se vocês seguirem o que eu passar, o que o Paulão passar, o que a nutricionista passar, não tem como vocês não bater. Isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês seguirem o plano certinho, é impossível vocês não bater o peso. Então vocês só não vão bater se vocês não fizerem. E aí não tem como. A gente faz a variação aqui, né, Paulo? Mas, pô, podia ser o Schwarzenegger treinando eles. Mandando treino online. Se ele não fizer, o que vai acontecer? Não. Pode ser o Schwarzenegger, pode ser o Stallone, melhor, pode ser quem for. Vocês têm que fazer a parada, entendeu? E não são todos os dias que a gente vai estar com vocês. Então, principalmente quando vocês estiverem sozinhos, aí vocês têm que ter determinação. Lembrar o quê? Tem uma galera acompanhando vocês, velho. Tem uma galera. Quantos comentários não deu lá falando seu nome, Jesus? Milhares. Não foram centenas, não. Milhares. Lucas, mesma coisa. Galera, selecionou, pai. Você ganhou com a maioria da porcentagem dos votos. Agora que vocês entraram no projeto é representar a galera. Sem pensar em desistir, lembra que tem gente acreditando em vocês. E que tem milhares de pessoas, talvez milhões, que queriam estar no lugar de vocês exatamente agora. Ganhando a suplementação, ganhando manipulado, ganhando personal, tendo nutricionista. Mas nada adianta você ter tudo isso e não fizer. Não é fácil. Vocês vão ver que vai ser difícil pra caramba. Jesus, você acha que dá pra bater essa meta? 5 quilos? Tá. Qual foi o maior peso que você já teve? Você não sabe. 52. 52, 53. Então já vamos aumentar a meta aqui. A meta de Jesus vai ser maior. Eu quero que você esteja com 52 no mínimo. Ou seja, mais 6 quilos. Os dois. Foda-se. Vai ser os dois mais 6 quilos. Mais 6 quilos, 62. Mais 6 quilos, 52. Fechou? Galera, quero que vocês comentem que o que vocês acharam da avaliação deles e se essa meta tá plausível. Podemos mudar ainda? Podemos, mas não é a intenção. Eu queria que vocês batessem mais 6 quilos, principalmente massa muscular. Vamos pra cima, velho. Fechou? Jesus, seu recado final pra galera aqui. O que você achou da sua avaliação? Foi o que você esperava? Achou que você tava o pior, o melhor? O que foi? Ah, mano, eu não fazia ideia, tá ligado? Porque eu não tenho tanto conhecimento dessa área. Você já fez uma avaliação assim, não? Já. É o pior que não. Não tem medo, é. Mas queria agradecer a todo mundo de novo aí, porque os comentários lá, acho que tá ajudando muito, tá ligado? Chega no meu Instagram lá, a galera fortalecendo mesmo, tá ligado? Tipo, todo mundo acredita em mim. E é isso, mano. Vou comer com a caixa do Instagram aberta, tá ligado? Eu deixei o Instagram pra galera que quiser seguir. É, arroba Jesus Frango. Underline, né, velho? É, underline? Ah, é, underline Jesus Frango, isso mesmo. Gostei do nome do seu Instagram. Lucas, o que você achou do seu resultado, cara? Esperava que fosse, assim, seu peso, a altura, você falou que era um pouco mais alta. O que você achou do resultado de gordura? Acho que dá pra bater a meta? Então, com relação ao resultado, nunca tinha feito uma avaliação completa igual essa. Achei que ia estar um pouco pior. Mas, satisfeito. Bom contudo pra poder bater a meta aí. E queria agradecer, né, todo mundo aí que deu essa força aí, que botou em mim. O pessoal aí que me motivou, meus amigos, família. Beijo pra vocês aí. Paulão, algum recado final, principalmente motivacional aí pro pessoal, que você é um cara que treina também, você não só dá aula. Então, você sabe que não é fácil, né? Tá, vai ser difícil, só que tá no lugar certo. Correr atrás, sem desculpas, fácil tem que ser feito e vai ganhar resultado. A gente vai estar aqui pra ajudar vocês e vai dar certo. Não esquece, tem avaliação dos frangos, tem like, chega deixando like, se inscreve no canal. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e tchê! Até o próximo vídeo! E se você quiser saber como que tá o treino completo dos frangos, a ficha que eles vão fazer na academia pra evoluir, eu acabei de gravar o vídeo pra vocês, que é onde eu vou explicar com mais detalhes, tá? Entra no primeiro link na descrição, que é um vídeo secreto. Tamo junto, galera? Valeu! Eu não quero mais ser um frango, nunca mais eu vou parar de malhar, não quero mais ser um palito na frango.